Cheguei Agora me diz se é isso que você sonhou E eu aqui cheio de amor Sem seus defeitos Pra me dar perfeito O que foi fazer Só olhar pra ele Bora, bora, bora Ele não te ama como Te quer mais do que Duvido que Seu tempo tá no fim Tem uma novinha atrás de mim Só você que não quer ver Eu sou o cara pra você Melhor que eu não vai ter Toda vez te vejo eu te perco Paga logo esse cara que ele não Eu não sei por que você fica assim Ainda não vou se investigar E repito que você nasceu pra mim Eu tô dizendo por aí que você acordou A baseada diz que ele até te apelidou Agora me diz se é isso que você sonhou E eu aqui cheio de amor Sem seus defeitos Pra mim tá perfeito O que foi se arriscar Só olhar pra ele Só olhar pra ele Bora, bora, bora Ele não te ama como Te quer mais do que Duvido que ele puxa teu cabelo como Seu tempo tá no fim Tem uma novinha atrás de mim Cadê? Cadê? Eu sou o cara pra você Ô gente Só você que não quer ver Eu sou o cara pra você Melhor que eu não vai ter Como é que é? Eu sou o cara pra você No quadradinho É um paruado Melhor que eu não vai ter Tardezinho Banda do poder A melhor banda do Brasil Tia que eu Sou John Sou John Tia que eu It's me, my bro Show me, meu Tia que eu Totalmente à disposição da Tardezinha no Parque Olímpico Por favor, levante suas mãos, todo mundo Isso Energia positiva Que esse dia seja incrível na tua vida Muito obrigado por sair de casa e vir aqui Vamos nos divertir, Rio de Janeiro Essa é a Tardezinha Vamos cantar Eu preciso da tua voz, do meu coração Bora! Olha Tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te presto uma conta minha Se bem que nem vai precisar Vamos cantar! Olha nos meus olhos E a minha Começou, tá? Começou! Vai que de repente A gente tá pensando igual Eu sou uma abraçada Olha, tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te presto uma conta minha Te presto uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Você vai que nem vai precisar Você vai que nem vai precisar No sofá da sala, show No sofá da sala, show Energia, energia, energia surreal Aqui dentro, amor Lá fora temporal 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 Vai que de repente A gente tá pensando igual Eu sou uma abraçada Energia surreal Aqui dentro, amor Lá fora temporal Aqui dentro, amor Lá fora temporal Lá fora temporal Lá fora temporal Muito obrigado, taxizinha Muito obrigado, minha equipe técnica Muito obrigado, minha produção No escritório, faz E vem Os avós de vocês, por favor Com muito carinho Aos músicos da minha banda A banda do poder, essa banda fantástica Aqui dentro o amor Lá fora a temporada Mão pro alto, tá, dizia Balança, balança, balança Meu Deus do céu, é muita mão É muita mão Não sei por que te esconder Tanto eu fiz pra te entender Mas foi o vão, chegou ao fim Vou procurar em outro lugar Alguém saiba me amar Você brincou, desnobou Alguém que somente te amou Já sabe o que fazer, não sabe o que esquecer Eu não vou mais te procurar, não Você pode entorar, brincar e até chorar Eu não vou mais acreditar Eu olhei pra perceber que é você Não tem nada a ver Eu nem me acabei Eu nem me acabei Eu nem me acabei Mete o pé da minha vida Que você ficou pra trás Que se canta, facilita Deixa eu me ver em paz Mete o pé da minha vida Que você ficou Dá a mão pro alto Mão pro alto Balança, 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 balança Isso! Ei, casou Eu não sei por que te esconder E agora quer voltar pra mim Tanto eu fiz pra te entender Mas foi o vão, chegou ao fim Vou procurar em outro lugar Alguém que saiba me amar Alguém que somente te amou Vou me fazer, não sabe o que esquecer Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais Demorei pra perceber E você não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Percebi que agora que você foi embora Eu não vou mais me esconder Eu não vou mais te conhecer E eu necessito gentilmente Encontrar de novo amor A Tadezinha vai cantar Deixa eu ouvir E se dá Não tem nada a ver Deixa eu me ver Mete o pé Mete o pé Tadezinha Bate na palma da mão Tchá, 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 tchá Isso! Na bateria, papinho e outro E você ficou Sejam todos bem-vindos Essa é a Tadezinha Desengana, facilita Mete o pé Mete o pé Mete o pé Só vocês Desengana pro alto Ativou, então fui num pagodinho pra te encontrar Vem, vem, quando a gente ama a gente fica meio bobo Lando Martins no caduquinho Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar Bora, 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 bora Se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu te der carinho você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Se parar, né? Eu canto ali os meus olhos, você vai virar Jantar a luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe Quem gosta dessa canção, levanta as duas mãos, Tadizinha As duas mãos, bate na palma, canta aí, bora Se liga que o pretinho foi, o amor não vai viver Hoje, quando a gente foi, o amor não vai viver Se liga que o pretinho quer te conquistar Se liga que o pretinho quer te conquistar Que down, liga que o pretinho quer te conquistar Alouthuim,色ão não vai viver Certo, He right, bora, canta aí, bora Você se liga que o pretinho quer te conquistar Você se liga que a gente não vai viver Quando a gente foi, o amor não vai viver Está uma liga que o pretinho quer te conquistar E quando a gente foi, o amor não vai viver Queскихamente, bora, canta lá, canta lá, canta laid Tava a pensar, tipo, então fui num pagodinho pra te encontrar Dando um matiz, peguei meu cavaquinho, fiz um solo bonitinho, andi Ei, ei, então vem Alguém quer vir? Então vem, então vem Você quer que eu vá? Então vem Então vem, tchutchuca linda, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Então eu quero um rala quente, paradissa de fazer Escute, o refrão é do gentil Se eu ganho, vencer, eu vou até o céu Joga, joga Se eu ganho, vencer, eu vou até o céu Joga a mão Se eu ganho, vencer, eu vou até o céu Não aguento mais Não aguento mais Te vejo Cadê você? Cadê você? Me olhando Com jeitinho diferente de quem quer ficar A me provocar Falando Let's fly Pra amiga ao seu lado, que é pra eu notar Quem dera pudesse, ficou com você Me manda DM que eu quero seu beijo Não dá mais pra aguentar Não dá mais pra aguentar Oi, batuca Batuca Gosta Não dá mais pra aguentar Então vem Se eu ganho, vencer, eu vou até o céu Tá lindo, tá lindo Se eu ganho, vencer, eu vou até o céu O refrão é do Rio de Janeiro, deixa eu ouvir Então vem Se eu ganho, vencer, eu te levo Como é a letra da música, não ouvi? Então vem Se eu ganho, vencer, eu te levo pro motel E crel Neguinho faz assim, ó Crel, 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 crel Se eu ganho, vencer, o céu Assim eu não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais É o seguinte Fica à vontade Pode ir pra um lado, pro outro, pra trás, pra frente A única coisa que não pode hoje aqui na tardezinha no Parque Olímpico É ficar parado Você tá feliz? Então me mostra que tá feliz agora Bora lá Lê, 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 lê Aonde? Fazendo o quê? Como é que é? Lê, 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 lê Aonde? Hoje você não se zanga Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro O nego do pandeiro Vai, neguinho E quando chega a sexta Faz barulho pro nego do pandeiro aqui Por favor, melhor pandeiro do Brasil Aquela batada forte Firme Eu sou uma com carinho Te faz feliz E tudo nessa vida é você Hoje você arruma, fica linda Eu tô, eu tô, eu tô chegando aí Espera que essa noite é você Um show no som A gente bota pra quebrar Quem segura a gente A colita chora e faz o povo todo balançar Lá, lê, 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 lê Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Quem segura a gente A colita chora e faz o povo todo balançar Lá, lê, 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 lê Aonde? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Lá, lê, 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 lê Lá em casa? Aonde? Tão bonitos, hein? Lê, 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 lê Ai, que gostosinho Lê, 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 lê Tirando a roupa Minha família casé Minha família casé Lá em casa Amo você Lê, 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 lê Lê, 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 lê Tirando a roupa É assim que elas gostam Só pra eu saber Quem gosta de neguinho Grita aí Ah, só faltava não, né? Por falta de aviso não foi Agora quer voltar? Mete essa Eu bem que te falei Por favor, não brinque comigo Eu sei que minha vida Sem você não faz sentido Mas parei Parei com você Não, não posso perder tempo Com alguém que não me faz bem Eu desisti Faz tempo que eu cansei Mas tava faltando coragem Consegui Deixa eu ouvir vocês Agora vem aqui O Gabriel A gente fez essa música em 2007 Faz tempo, hein, pai Para de fingir O que eu posso fazer? Como é que é? Essa nos deu muita alegria Um abraço Alô, Prudente Alô, Prudente Eu já não vi Virando, palco Virando, palco Joga Tchau, tchau O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Se você não pode dar Se você não pode dar O amor que eu sonhei Se você não pode deixar Eu vou partir Eu já não me sinto bem Eu vou Consumo a presença Seu tempo Quero ouvir, quero ouvir Vai, tchau e reza Não deu moral A partir de agora é só Ousadia Eu chego chegando Beijo no canto da boca Se der espaço Eu pedalo e vou pra cima Se der espaço Vacilou, entrou no clima Eu chego chegando Eu beijo no canto da boca Se der espaço Eu pedalo e vou pra cima Como é que é o nosso lema? Grita aí O nosso Lema é minha alegria Alô, NJ Tá assistindo aí na sua casa Tamo junto, NJ Saudade Como é que é? O nosso tremão é minha alegria A nossa cara é pagante todo dia Chegue o destino Eu pensamos com tudo Na palma da mão Cadê você? Tardezinha Lê, 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 lê Ousadia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Lê, 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 lê Ousadia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver Beijo no canto da boca Cadê? O grito dos papoteiros Presentes nas tardes Vou falar uma frase Vou falar uma frase, hein? Do Pabadé Galera dos camarotes aí também Do Pabadé Eu também te sinto Comente louco Uma só voz, Tardezinha 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 Assim que eu me sinto longe de você Despreparado Meu coração dá pulo perto de você E quanto mais tempo passa Mais aumenta essa vontade O que posso fazer? Se quando vejo outra boca Lembra sua voz não Tá me pedindo pra fazer o quê? Carinho gostoso Amor Eu tô preocupado Será que eu não consigo? Desesperado Procuro uma forma de não te querer Mas quando a gente se encontra O amor sempre apronta Eu não consigo conter Por mais que eu diga que não quero toda dor Com vontade de fazer o quê? Carinho gostoso Amor Vamos cantar Faz amor comigo Sem ter a hora pra acabar O que for só por essa noite Eu não quero nem saber Cantar Quero amar você É pagode Faz amor comigo Até o dia clarear Vou ligar você Que eu sou o filme Mas eu não quero nem saber Quero amar você Alô, fã-clubes de todo o Brasil O que for só por essa noite Eu não quero nem saber Quero amar você Feliz Se você não for comigo Até o dia clarear Vou ligar você Que eu sou o filme Eu não quero nem saber Dá palma da mão Dá palma da mão Como é que é? O pagode é Alayalaya 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 Assim que eu me sinto Tardezinha Essa é especialmente pra tardezinha Eu preciso que você grite O Brasil inteiro ouvir Quem poderinha prever Aqui domingando com você Contando as horas pro Querer, querer, querer Querer, querer, querer Quem poderinha prever Aqui domingando com você E contando as horas pro Querer, querer, querer Amém, Wills Fim de semana chegando A rapaziada ligando Os grupinhos tudo bombando Mas, olha só Que loucura Quem tá apaixonado Mas loucura da turma Andando de mãos dadas pela rua Curtindo um pagode Segurando a cintura Daquela que fez Coração gelado Queimando, feitando a descalço Num dia bem soarado O que nenhuma outra conseguiu Se aniversário Parabéns Que poderinha prever Aqui domingando com você Contando as horas pro Querer, querer, querer Que poderinha prever Aqui domingando com você Contando as horas pro Querer, querer, querer Querer, querer, querer Olha só Que loucura Quem tá apaixonado Mas loucura do bar Andando de mãos dadas pela rua Curtindo a morte, assegurando a cintura Quando eu te beijei, perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro tá pensando em se casar Quando eu te beijei, perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro tá pensando em se casar Deixa eu te contar O que aconteceu quando eu te vi Me deu uma vontade de gritar O amor da minha vida tava ali Numa balada estranha que eu quase nunca vou Quando tem que ser Nada nesse mundo pode impedir Ah, quando olhou pra mim Deu um bote certo pra me enfeitiçar Onde assina pra passar Tudo pra você Vai me prometer Que nunca vai devolver Quando eu te beijei, perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro tá pensando em se casar Quando eu te beijei, perdi o chão Perdi o chão E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro tá pensando em se casar De repente você chega revirando a minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo Você quis me bagunçar Quando eu penso estar curado Eu te vejo do meu lado louca pra me dominar Pra fugir dos teus enganos Procurei outros carinhos Vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as rezas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito de você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Sou fé Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Supera Mão pro alto Mas a vontade de te ver Supera Mas a vontade de te ver Supera De repente você chega cheia de amor Não tenho forças pra lutar Não tenho forças pra lutar Não tenho forças pra lutar E de Mr. Wilson Prateado Obrigado Obrigado Esse é o cara Esse é o cara Bora Eu moro num morro E é lá na zona sul Sou negrão E é patricinha Louradora azul Os playboys ficam de pobre Recalcado que eu sou pobre Quando eu vou no bairro dela É maior sus-go-sum Eu moro num morro E é lá na zona sul Sou negrão E é patricinha Louradora azul Quer sair de um bairro nobre Pra casar com um cara pobre Ela já tem eu de negro E quer fazer mais um De black ou nabo Relógio paraguai Eu já tô quase atrasado Pra sair com ela Tênis do camelô Perfume de caô Sem dinheiro na carteira Pra sair com ela Eu preciso de um favor Mas tem que ser no amor Não tenho um real Pra sair da favela Já cinco não chegou Meu patrão não me pagou Meu cartão já estourou E meu rolê já era Ela já me perguntou O que eu morro que eu não sou Se é de carro ou Até que eu vou sair com ela Não sei se alguém falou Que sou pobre e sofredor Só tenho um barraco Dentro da favela Pai dela é doutor Sabe que eu sou cantor A mãe já me deu um papo Pra cuidar bem dela Olha eu sou trabalhador Eu tô ao seu dispor Sou honesto E meu amor Hoje é só pra ela Sei que eu sou pobre Mas meu coração É pobre o que é meu É dela Vem Hoje eu quero ver Se ela me ama Eu vou contar Que moro na favela Mas se ficar de caô De caô Vou terminar com ela Mas se jurar Seu amor Seu amor Eu vou casar com ela Grandadagenzinha Eu moro no morro E ela na zona sul Sou legal E a patricinha Louradora azul Os playboys ficam de pobre Recalcado que eu sou pobre Quando eu vou No bairro dela É maior Eu moro no morro E ela na zona sul Sou legal E a patricinha Louradora azul Quer sair de um bairro novo Pra casar com um cara pobre Ela já tem Eu te nego E quer fazer mais um Então já que é assim Quer ficar perto de mim Pode trazer suas costas Um jogo de panela Vai passar pelo salão Bem do lado do balão Duas ruas mais pra cima Já é minha viela Ela vem da zona sul Isso aqui não é comum As nega do Siriquitum Já quer brincar com ela Geraldo zum 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 No boteco um por um Tá fazendo fila Pra fazer fofoca dela Me seguir me ama sim Mas o sul não tem din din Quer fazer um neguim Morar na favela O que ela viu em mim De cabelo picharim Terminou com o playboy Que é lá do bairro dela Eu voltei com meu vizinho Aluguel bem baratinho Pra poder caber nas coisas E mais as traias dela Viver bem de mansinho E namorar devagarinho Acordar só com um beijinho E ainda cantar pra ela Bora! Eu moro num morro E ela na zona sul Sou negão e a patricinha Louradora do Sul Eu sou negão! Ficão de pobre recalcado Que eu sou pobre Quando eu vou no bairro dela É maião zum 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 Eu moro num morro E ela na zona sul Sou negão e a patricinha Louradora do Sul Quer sair de um bairro nove Pra casar com um cara pobre Ela já tem eu de negro E quer fazer mais um Oh! Oh! Levei pro meu barraco E a partir desse dia Eu só acordo ela Com voz e violão Me declarando Me declarando assim, ó! Seus olhos O seu corpo nu É um convite pra dançar No ritmo do amar Comecei a te gostar Tardezinha, bora lá! Seus olhos O seu corpo nu É um convite pra dançar No ritmo do amar Comecei a te gostar Da ilha do sol Barulho do mar Barulho do mar Me chamam de maluco Não quero nem saber Sei que eu estou louco Tampou com você Nasceu para mim Seus olhos dizem sim Já me acertou Mas você para mim E depois do baile Um amor gostou são Desenhando a lua Uma estrela na mão Correndo pro mar Voando pro céu Curtindo no meu quarto Afinando num hotel Sua mãe bolada Querendo me matar Pode deixar me assorar Eu penso em me casar Parei na sua filha Acho que fiquei enganado Não sei se estou amando Eu quero estar aqui Bora! Alô galera Eu parei de zoar Agora eu sou um rapaz sério Muito sério Porque Pretendo me casar Alô galera Eu parei de zoar Eu parei de zoar Agora eu sou um rapaz sério Muito sério Porque Oh Pretendo me casar Andar de mãos dadas No traje a rigor Destinando o baile Mostrando o meu amor Entrando num baraca Só pra contrariar A gente se beijando na torcida Seus olhos O seu corpo no É um convite pra dançar No ritmo do amar Começa em te gostar Joga a mão e canta A tardezinha Seus olhos O seu corpo no É um convite pra dançar No ritmo do amar Começa em te gostar Na tardezinha Delícia Delícia Vamos que vamos Opa agora Vou parar hein Tá gostosinho Tá gostosinho Tardezinha Estamos apenas Aquecendo Só pra você saber Estamos aquecendo Quer tomar um gole Antes de cantar Toma um golinho vai Toma um golinho Eu espero Toma um golinho Toma um golinho Toma um golinho Tardezinha Tardezinha O Brasil inteiro Tá vendo a gente Através do Multishow Vamos mostrar pro Brasil Como é a tardezinha Qual é o clima da tardezinha Óbvio que eu tô aqui Pra cantar o tempo que você quiser Mas eu preciso que você cante comigo o tempo inteiro Rio de Janeiro Olha onde esse domingo Domingo Quero te encontrar E desagafar Todo o meu sofrer Estar ao seu lar Esquecer de tudo Tudo que eu amo Até o dia dos velhos vem sofrer Esquecer a vida Que deixou fina E minha Deus O colchão faz um O colchão faz um O colchão faz parte da vida Faz parte da vida Abre o coração Fabrinho Nossa, Fabrinho Maravilha Maravilha Como é o meu sofrer É o meu sofrer Vamos Seu meu sofrer Seu meu sofrer Maravilha Amar você é bom demais Maravilha Se tudo você tem melhor Pior é te vender Colar teu rosto no meio Maravilha Alô, Fernando Pires, alô, Alexandre Pires Sou teu namorado, alô, Berlândia Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder, amor Vamos, gente! Pior é te perder, amor, amor, amor Pior é te perder, amor Pior é te perder, amor, amor Pior é te perder, amor Essa também é do Prateado, hein? Namorar aonde o sócio estou Te dar um novo beijo doce Nossa fonte é a fruta de ponte Não há nada melhor Entre o céu e o mar O horizonte pra você e eu Nosso romance Vejo o outro lado dessa ponte Me seduz Ando louco, ando louco! Alô, Pichote, alô, Dodô! Eu prometo te amar Hoje é aniversário do Dodô, hein? Cinquenta anos! Vou ter te dizer E tudo que eu mais sonhava nessa vida Parabéns, Doutor Pichote, pelos 50 anos de idade. Deus te abençoe. Eu só quero te dizer, 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 eu só quero te dizer. Eu só quero te dizer, 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 eu Pra fazer! Ihhh! Vamos tudo! Caraca, moleque, tinha que isso? Só pra fazer, só pra relaxar Só pra fazer, só pra fazer, só pra fazer Abre uma gelada, só pra refrescar Caraca, moleque, tinha que isso? Banho, pagodinho, só pra relaxar Só pra fazer, só pra fazer, só pra fazer, só pra fazer Abre uma gelada, cadê? Cadê? Tá, Eduardo, cadê? Tô com saúde, tô com cheiro Pra fazer, só pra fazer E os meus guerreiros, tá tudo armado Quando estouro, hoje eu tô na game Fique de mulher que dou Eu preciso de um chope na lata Cadê? Cadê? E quando eu tô assim, é só uma aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Bora comigo, que eu tô no meio Hoje eu vou me jogar Eu tô assim, é só uma aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Bora comigo, que eu tô no meio Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, tinha que isso? Põe um pagodinho, só pra relaxar Só pra fazer, só pra fazer, só pra fazer Abre uma gelada, só pra refrescar Na lata, moleque Caraca, moleque, tinha que isso? Alô Itaifava, alô Itaidrax, te chope na lata Tamo junto, hein? Abre uma gelada, só pra refrescar Tô com saúde, tô com cheiro E os meus guerreiros E os meus guerreiros, tá tudo armado Hoje eu tô naquele pique O moleque doido Naquele pique, Gabrielzinho Jogador caro Jogo grande Eu sei que você gosta Ninguém me segura Cola comigo Que eu tô no meio Hoje eu vou me jogar Só uma aventura Pra fazer, só pra fazer Olha o show aqui na lata Pra minha lata, pra minha lata Opa, esse aqui aí Aê, aê, aê Bate na palma da mão Cadê você? Caraca, moleque, tinha que isso? Põe o Tia aqui aí, vai o show Show, praia, pequena que isso? Quem diria, hein? Caraca, moleque, tinha que isso? Na lata, mulher Show, praia, pequena que isso? Já, já Tô com saúde, tô com dinheiro Graças a Deus Graças a Deus A gente tá aqui vivendo momentos incríveis Como esse Pra poder celebrar Tomando gelinho, né, moleque? Tia Pinho, Tia Pinho Sou eu E essa é a banda do poder Hey! Tia Pinho, Tia Pinho Partido alto Do fundo do teu coração Quem tava esperando há muito, muito, muito tempo esse momento Levanta a mão e dá um grito aí Agora eu quero saber outra coisa Quem veio preparado pra ir embora só quando acabar? Levanta a mão aí É isso Eu tô preparado Eu quero saber de você, hein? Bora! Pelo, 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 pelo Não provoca não, me chame a atenção Não tenho intenção Não vou brigar se não chegar perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se eu começar a te beijar Daquele jeito Vale, nesse momento você se torneia Quero me despegar Vale, com o amor de Deus E o dia chega Vale, nesse momento você se torneia Quero me despegar Vale, com o amor de Deus E o dia chega Só não vou te prometer Que vai me ver quando o dia chegar Vale, com o amor de Deus E o dia chega Vale, com o amor de Deus E vai me ver quando o dia chega Valeu, 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 valeu Tô na tardezinha Vale, com o amor de Deus E o dia chega Valeu, valeu, valeu Sejam todos bem-vindos Essa é a Tardezinha Rio de Janeiro Muito boa tarde, meu Rio de Janeiro Eu gostaria de dizer do fundo do meu coração Que hoje é um dia muito especial pra mim É um dia muito especial pra todo mundo que gosta de samba É um dia muito especial pra todos os pagodeiros do Brasil Então levante suas mãos e dê um grito pra todos os pagodeiros que passaram antes de nós Todos 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 que passaram antes Muito obrigado por pavimentar esse caminho lindo Pra gente chegar até aqui E fazer samba Nessa cidade que hoje se chama Cidade do Cidade do Cidade do Essa é a cidade do pagode a partir de hoje Eu acabei de falar pro Zulu isso E vou repetir Não podemos normalizar esse dia Não podemos normalizar esse dia Eu tô muito feliz Muito orgulhoso E eu não posso deixar de dizer essa frase É uma honra É uma honra E uma alegria muito grande Ver esse lugar lotado pra ouvir Um cantor preto e pagodeiro e brasileiro Chegamos Chegamos Graças a Deus Chegamos E vou falar mais Esse aqui que é o nosso lugar Tá E vamos com tudo Eu preciso Que você que tá desse lado aqui Por favor Levante sua mão e dá um grito Pra eu saber se tá todo mundo sintonizado Caraca É mão demais É mão demais Você que tá do lado de cá Cadê? Vamos fazer essa maratona Você que tá do lado de cá Levante sua mão e dá um grito Pra eu sentir você Lindo 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 Incrível Meu povo do lado de cá Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Que lindo Que lindo Todo mundo numa só voz Levanta a mão e dá um grito aí pro Brasil Ouvir Que é a pagode Ó Cês sabem que evento vocês vieram, né? Senhoras e senhores Essa é Marquinha Alguém te falou pra vir com um sapato confortável? Alguém te avisou que você vai sair daqui só depois que eu cansar? Alguém te avisou que eu sou neguinho de canela fina e neguinho de canela fina não cansa fácil? Então tá bom Cês tão preparados pra esse tempo todo de pagode? Cês vão cantar o tempo todo desse jeito que cês tão cantando até agora? Maravilhoso Então é isso Então eu vou conversando ao longo do tempo E eu preciso que você levante sua mão Levanta a mão Isso Balança 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 Isso Balança Balança Isso Que maravilhoso Eu vou puxar essa música aqui Que é um dos grandes sucessos da minha vida Que eu fiz junto com o Rodriguinho em 2007 E você vai me ajudar a cantar Tardezinha Bora lá Bora lá Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito E eu vou aliviar esse apento no meu peito Bora Tira o telefone, é bom Imagina que me perco Vai ser muito amor Em cem minutos, ser feliz Tô com o coração aberto Balança Já me acostumei Alô, Rael, meu irmão, querido Alô, Júlio, o sereno na área Vai ser arrependido De até me tirar do meu lugar Pensa, por favor, não se apaixone Pois não sou aquele homem Papai, sonhou Papai Papai te ama, pai Papai te ama Papai te ama Eu sou eu te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe um outro dia Alô, Bruna Marquezine, minha filha na Comento te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Quem sabe um outro dia Bote na palma da mão Bora Bora, bora Eu disse toma, 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 toma Eu só paro quando acabar E quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão... Ah, vai Delícia! Faz um lazinho pra mim Gostosinho, vai Nós estamos há quatro anos sem tardezinha E hoje chegou o dia da nossa volta Você do Brasil inteiro Nós vamos passar por você, hein? Você que mora fora do Brasil Nós vamos passar por você também Mas hoje é o pontapé inicial da nossa tardezinha E eu sou totalmente apaixonado pela tardezinha Você é também? Você tava com saudade? Eu tava morrendo de saudade da tardezinha E eu vou explicar Pra você O que acontece com o meu coração Quando eu escuto a palavra tardezinha A tardezinha tem um poder muito forte na minha vida Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Ela mexe comigo Sabe por quê? Vou lentei com os amigos E a hora que vai vir Ela Ah, eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas meu sentimento mudo Eu não pude conter Banda do poder, vai! Mas comigo O pior que não sabe Comprei com os amigos E a outra verdade Ela Ah, eu morro de amor Eu morro de amor Nem quero saber, não Nem quero saber, não Nem quero saber Você riou! É o amor É o amor É o amor É o amor de 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 amor É o amor É o amor É o amor É o amor de 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 amor É o amor É o amor de amor Não tenha medo NÃO tenha medo Não tenha medo Tome o cuidado Fazer amor É tão gostoso Se apaixonar Apaga a luz Na intimidade O amor conduz Quando é verdade A raiz do meu sonho Realidade Vem, meu amor, apague a luz Fica à vontade, vamos cantar, Rio de Janeiro Me abraça de medo, me ama A tarde sente seu carinho Me pega, me arranha na cama Chama de amor potente Chama de amor Me leva pro céu que é gostoso Na mais atente Apague a luz, apague a luz do desejo Acesa no meu coração Vamos, gente! Me abraça, me beija, me ama Me abraça, me beija, me ama Me pega, me arranha na cama Chama de amor potente Chama de amor potente Chama de amor potente Chama de amor potente Na mais atente Em emoção Apague a luz do desejo Acesa no meu coração Apague a luz Vou cantar uma música Que eu tive o prazer de compor Junto com o Mr. Dan Meu grande amigo Foi eternizada na voz do Imagina Samba Tava desacreditando do amor Quando de repente num olhar O meu mundo parou Parecia filme Coisa de cinema Mas até que enfim Você chegou Vocês são do Paraná? Tô exagerado Isso eu sei que sou É que na vontade bateu palma assim É Belém Tô pulando etapas Saudades de Belém Tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor, me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Tá rodado os meus amigos Nem me reconhecem mais Só eu sinto que eu mudei Vou te sentir o que me conquistou Foi esse teu jeito, a ponta o cabelo Que sinto sorriso, sinto valor Do jeito do beijo Que sinto carinho, sinto bovinha A gente que a jogo Tão bem Que eu não tenho mais pretesto pra Não te chamar de amor Foi esse teu jeito, a ponta o cabelo Que sinto sorriso, sinto valor Do jeito do beijo Sinto traí, sinto fofinho, gente, cachorro, tomei Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado, isso eu sei que sou Porque minha vontade hoje é te chamar de misalor Malucu na metade, mas meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito bufa, vou me falar Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Na roda dos meus amigos, nem me reconhecem Mas só não sei porque eu mudei Vou dizer o que me conquistou Foi esse teu jeito, vou te dar bem Sinto um sorriso, se eu não tava dentro do peixe Tava desacreditando do que a gente achou Tão bem que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Foi esse teu jeito, vou no cabelo Sinto um sorriso, se eu não tava dentro do peixe Sinto um carinho, sinto um bobo, a gente achou Tão bem que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Tão bem que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Tava desacreditando do peixe Se eu não te chamar de amor Tava desacreditando do peixe Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Agora vou te chamar Delícia! Faz um pagodim num dó maior pra mim, Nandinho Isso! Ele dó maior com açúcar Senhoras e senhores, essa é a tardezinha Olha o pagode Olha o pagode a ele 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 Valei viver É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o tempo aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudado fez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Será talvez E a minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Viver como raiz De uma flor de lice Foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza Abre o braço, abre o braço E o meu jardim da vida Recebou morrer Todo mundo com cara de tiaguia O pé que trouxer maria Tem marcaria na cena Obrigado E o meu jardim da vida Recebou morrer O pé que trouxer maria Tem marcaria na cena O meu jardim da vida Vamos ver Recebou morrer O pé que trouxer maria Nem marcaria na cena O meu jardim da vida Recebou morrer O pé que trouxer maria Nem marcaria na cena Senhoras e senhores Fiquem com o talento E a grandiosidade Do melhor contrabaixista Do país Frateado Que trouxer maria na cena O pé que trouxer maria Brateado! 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 Bate nele, chega ele, manda ele fora Eu sei que só desejo o seu, você também deseja o meu Oh, 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 oh Vale o pagode aí, vale o pagode aí Oh, 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 oh Vale o pagode aí, vale o pagode aí Oh, 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 oh Vale o pagode aí, vale o pagode aí Oh, 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 oh Cega o pagode! O que mais quero é te dar um beijo O teu sonho é um paraíso A que me dera seu força o céu Eu te quero só pra mim Como as ondas são no mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são no mar Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim O violão sai, moçada! Sabe o meu coração Guarda um dano de amor É o fruto do que você semeou Você pode enregar Que o que dera é só Deus a Deus que você apareceu Tive um sonho ruim E você me deixar Tava meio sem jeito de falar Que bom poder desabafar Canta! Canta! Agora que eu vi que é você, Josi! Tava meio sem poder desabafar Canta! 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 Dê logo um fim Eu venho querer, preciso te amar O seu amor me faz sonhar Se eu te perder, não sei onde encontrar Um novo amor pro seu lugar Eu venho querer, preciso te amar O seu amor me faz sonhar Se eu te perder, não sei onde encontrar Um novo amor pro seu lugar Aquele que era mulher, pra não te acordar cedo Saia da cama na ponta do pé Só te chamava tarde, sabia teu gosto Na bandeja café, chocolate, biscoito e salada de fruta Suco de mamão, no almoço era filé mignon Com arroz, alagrengue, batata corado Com vinho do bom O jantar era mesmo a fatura do almoço E ainda tinha opção É, mas eu mole, ela dispenso você Chegou em casa como? Chegou em casa, nossa, três, quatro, quatro Coitado, brigou com a preta sem ração Quis comer aões doce com o guiago Cortou sal na batida de limão Comando a mão Eu lavar já matava Banana pro porco, osso pro gato Sardinha é o cachorro, cachaça pro pato Dentro no chuveiro de terno e sapato Falou, DG, foi lá no porão Ei, ei, ei Que quis te segurar Eu consegui te desarmar Foi pra rua de novo Eu tô no velório, pulando a janela Chegou em casa, não vai no pé Cantou a viúva, a mulher de favela Deu o peço nela O bicho pegou, a polícia chegou Ei, ei E ela não te quer mais Foi pra rua de novo Eu tô no velório Atenção Os aplausos de vocês, por favor A maior grupo de pavela Deu o peço nela O bicho pegou, a polícia chegou Ei O bicho pegou, a polícia chegou Ei E ela não te quer mais Bem-vindo Aquilo que era mulher É, barrigou Aquilo que era mulher Atenção Os aplausos de vocês, por favor A maior grupo de pagode De samba do mundo Chamado Fundo de Quintal Chegou a hora de cantar essa música aqui Que eu considero O hino nacional do samba Se alguém chegasse de outro planeta aqui E me perguntasse o que é samba Eu ia mostrar essa música pra essa pessoa E essa música Um dos compositores Dessa música Um dos maiores compositores Da história desse país Que eu gostaria que vocês Fizessem muito barulho E muita energia Para Alim do Cruz Alim do Cruz Um dos maiores da história Prateado O senhor também Um dos maiores da história O senhor considera Alim do Cruz O maior nessa parada Que o senhor faz? Acima Acima do primeiro É isso É o Pelé É o Pelé É o Pelé da parada Alim do Cruz Um abraço pra família Cruz E você que ama ser pagodeiro Levanta as duas mãos Meu Deus do Senhor É muita mão Eu queria que vocês estivessem aqui em cima Pra ver o tanto de mão que é Levanta as duas mãos Isso Alô Cidade do Pagode Chegou a hora de cantar O hino nacional do samba Bora Mostra aí Multishow Mostra aí A força do nosso samba O teu choro já não toca Diz que minha voz sufoca Teu violão Aprocharam-se as cordas É assim Desafina E pobre das rimas Da nossa canção Hoje somos folhas mortas mentais Em surdina Fechada a cortina Vai Júnior Pulgão Se os duetos não se encontram mais Júnior Pulgão, Júnior Pulgão Só somos super emoção Se acabou mais Pra cantar Simples efe A gente nota E uma só nota Já nos esgota E o show pede a razão Sai, Sábio, sai! Nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar Que a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no oliviar O show tem que continuar Família, minha família, minha família Olha o povo pedindo viz Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Quem duvida e hoje diz Acabou mais se admirar Nosso amor vai continuar Levanta essa mão Balança, balança Rio! Rio de Janeiro Nosso amor vai continuar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia fosse me arrepender Você tão linda assim, não passava essa imagem para mim Alô, Rodriguinho! Alô, Rodriguinho, olha essa música que a gente fez! Olha o povo cantando a nossa música! Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou, e o papo não morreu Mas chegou, acabou, acabou Obrigado, Rodrigu, obrigado, Oscar Titeu, pela parceria Vacilou, terminou Tá liberado, Fabinho, tá liberado, balança! Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo? Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito é tarde fatalmente ter aonde seu lugar Lugar Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo? Tá bonito, professor? Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muito é tarde fatalmente Ter a honra no seu lugar Adivinha o que eu quero com você Eu lembrei de você, Júlio E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é Até errei a lenda Vou começar de novo, vou começar de novo Adivinha o que eu quero com você Sua paixão E falar no seu ouvido Só pra ver qual é a sua reação Ouve essa canção que eu te fiz No meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser vem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Te namora, te conquistar Sim, senhora Te namora, te conquistar Bora! Te namora, te conquistar Bebê, bebê, bebê Te namora, te conquistar Te namora, vou te conquistar Bebê, bebê Te namora, te conquistar Te namora, te conquistar Te namora, te conquistar É só nesse balanço aí Só nesse balanço aí Só nesse balanço aí Só nesse balanço aí A mesma barbona O Rodriguinho não tá aqui Mas vocês podem ser o Rodriguinho agora? Vamos lá então Quantas vezes eu vou ter que te falar Que ela não presta Eu tô cansado de tentar te alertar Sai fora dessa Quantas vezes eu vou ter que te falar Que ela não presta Eu tô cansado de tentar te alertar Sai fora dessa Negrão, inventa qualquer desculpa Mas com essa maluca Você não vai ter paz E aí? Não brinca não Não brinca não Não brinca não Não brinca não Como é que é? Não brinca não 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 São só palavras de amigo Não me quero confiar E aborrecer Não brinca não Baixinho, palma na mão Palma na mão Só você Então tá Não queria mais eu ter que te falar Todo mundo já cansou de brincar Com a cana que você usava Rio de Janeiro, canta aí Então tá Mas eu não queria mais eu ter que falar Todo mundo já cansou de brincar Eu brinquei e brincou Todo mundo já cansou de brincar Você existe, mas eu vou te entender Pois eu nunca duvidei de você Eu não vou esquecer Continua nesse dói Ninguém aqui é puro anjo ou demônio Nem sabe a receita de viver feliz Não dá pra separar Não dá pra separar o real do sonho E nem eu de você E nem eu de você E nem você de mim, não Eu não tô aqui pra sofrer Eu não tô aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz Vai, 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 tristeza Não precisa voltar Lindo Já sei olhar pra mim Sem precisar de espelho Se eu sofrer Quem é que vai chorar por mim? Nossa, saudade Já sei olhar pra mim Sem precisar de espelho Não me diga o que não E nem me diga sim Não me diga que não E nem me diga sim Eu não tô aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz Vai, vai, tristeza Não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer não Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz Vai, vai, tristeza Não precisa voltar Não precisa voltar Vai, vai, tristeza É muito difícil enxergar daqui Vai, vai, tristeza Reconheci porque o teu sorriso é confundido Não precisa voltar Vai, vai, tristeza Vai, vai, tristeza Vai, vai, tristeza Vai, vai, tristeza Não precisa voltar Vai, vai, tristeza Olha o pagode Olha o pagode Olha o pagode aí Olha o pagode aí Oh, 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 oh Peço ao Pai em oração Abençoar Ofereça essa música a Luiz Gleiser Obrigado por me descobrir Obrigado, obrigado Quero ter você Lúcio que custa Essa é do Fama, hein? Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha companheira Vou te prometer Posso até jurar Na felicidade Você vai vir Vem, você vai gozar Deu amor de verdade Que loucura E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra você a união E vergonhizar Peço ao Pai em oração Abençoar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eterrizar Peço ao Pai em oração Abençoar Vai mudar o Pai em oração Vai mudar o Pai em oração A vontadezinha Eu preciso te ouvir cantar alto Deixa acontecer Eu não quero ver Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor É contra a gente Nosso caso vai eternizar Deixa que acontecer Nosso caso vai eternizar O cheiro Você já disse que me quer Pra toda a vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que é a razão do seu viver Soitiu Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo De me apagar Fica Brasil É que esse moleque Era problema E ele vive evoluindo E eu não quero ser o mal Na vida de ninguém Deixa Deixa acontecer Eu não quero ver você chorar E do sentir também Deixa que o amor É contra a gente Nosso caso vai eternizar É o brilho do seu olhar Que é loucura De Nélcio Luiz E Netinho de Paulo Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Nosso amor será sempre assim É o brilho É o brilho do seu olhar Que é loucura Faz o que quer de mim 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 Nosso amor será sempre assim O brilho do seu amor será sempre assim O brilho do seu amor será sempre assim É desejo demais É desejo demais Vem pra ser minha paz Vem pra ser minha paz Abre o seu coração Vem pra mim É desejo demais É desejo demais É desejo demais Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Porque não tem fama Porque não tem fama de canalha Essa gente é da gente que crê Negritude é a lição Que é loucura Que é loucura Ai meu Deus Que posso fazer Essa gente Já sofre demais São tratados Como animais Que só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir Racionais Essa gente é da gente que crê Eu sou a gente que crê Eu sou a gente que não dá pra ter Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais Então tratamos como animais E só quero um pouquinho de paz E preciso ouvir racional Vamos aqui, Emmanuel Brown Um, dois, um, dois, um, dois, ladrão Firmeza total Firmeza total É nóis que tá É nóis, daquele jeito É meu chefe, pá Meu Deus Bate na palma da mão Bate na palma da mão Na palma da mão Bora, bora Alegria tardezinha Pararará 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 Se liga, Tiaguinho Por que você não gosta de prover E vem me dar no beijo Demorou Não Vocês estão cansados já? Ninguém vai nos derrubar, hein? No Pelo amor de Deus Sai daqui Brata, a gente já tá com quanto tempo de show aí, já, hein, meu? É mesmo? Ah, que susto Gravado Gravado Duas horas de show Vocês já estão cansados? Mas eu preciso dizer pra vocês que duas horas tá bom já de show, não tá não? Vocês vão em um monte de show que tem duas horas e fala que foi legal pra caramba Fala assim que eu vejo vocês postando Ah, foi incrível Duas horas de show, duas horas tá bom já Não tá bom duas horas? Será que você aguenta? Então eu preciso saber através de um grito Através de um grito Tardezinha Deixa eu sentir como é que vocês são Deixa eu sentir Por que você não lava de bobeira e vem me dar no beijo Demorou Melhorando Melhorando Eu sinto que esse povo daqui vai cantar mais alto ainda Rio de Janeiro Por que você não lava de bobeira e vem me dar no beijo Demorou Aqui foi bom Foi bom? Aqui foi bom Por que você não lava de bobeira e vem me dar no beijo Demorou Tá pegando o corpo Tá pegando o corpo Tá pegando o corpo Por que você não lava de bobeira e vem me dar no beijo Demorou Tá ficando bom Tá ficando bom Bora Por que você não lava de bobeira e vem me dar no beijo Demorou Bora, Palominha Atenção, atenção Eu preciso que o Brasil inteiro ouça a gente através desse demorou 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 Por que você não lava de bobeira e vem me dar no beijo Demorou Por que você não lava de bobeira e vem me dar no beijo Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Se é isso que você mais quer Se é isso Cadê você? Maravilha é poder te amar gostoso assim Maravilha é poder ter você perto de mim Se a distância só você parou E o passado não foi tão ruim Nosso amor o destino semou Vem pra mim Vem pra mim Bora Veja minha boca Tira minha boca Tira minha rote do meu sossego Alô, Casimiro, eu sou teu fã Eu tô querendo E aí foi só você me olhar Tô apaixonado, maluco, pirado Preciso de um beijo seu, preciso sem seu calor Eu não serei o mesmo sem teu amor Te vi, vai, te vi na galera E quem não me espera E aí foi só você me olhar Eu tô apaixonado, maluco, pirado Preciso de um beijo seu, preciso sem seu calor Eu não serei o mesmo Tira o pé do chão, bora, bora! Me faz feliz Me leva com você Me faz feliz Eu sou o seu bem-querer E o mundo vai nascer pra nós Vai nascer pra nós Só pra nós Te vi na galera Já coloquei um outdoor em todos os jornais E aí? Se eu letrar telefônio intenso Não acredito que você não vai me procurar Já soprando, não acredito que você não vai se abrir Já sorei de mais alegre Bora, 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 bora! Vem, vem, vena, bora! Ah! 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 Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais no fundo do meu coração Coração Foi tudo depois que você foi de fora Eu nunca mais te vi, eu fiquei assim Querendo toda hora Como é que é? Quero ouvir, quero ouvir Não vou mesmo me saltar Eu não estou Isso é só pra contrário Telefona por favor Eu tô morrendo de saudade Tô por pra te ver Telefona por favor Eu tô morrendo de saudade Eu vou quitar Telefona por favor Eu tô morrendo de saudade Tô por pra te ver Essa vez Tudo tem um porquê Eu tô legal, tô legal, tô legal, tô legal Tô legal Eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz Ei! A frase de quem vai na tardezinha é assim! Eu tô feliz, eu tô feliz Meu Deus do céu! Sei que vou encontrar diretrizes Pro meu coração Enquanto eu não encontro, eu tô contindo a vida Beijo na boca sem roupa Beijo na boca sem roupa Beijo na boca sem roupa Oi, 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 oi Levanta a mão, só pra lá, só pra lá, só pra lá Eguerê, 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 eguerê Eguerê, 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 eguer A delícia da tardezinha é poder cantar o que quiser A delícia da tardezinha é essa liberdade de cantar o que quiser E fazer você feliz através de pagode O que você quer ouvir? Amém? O povo de Belém do Pará tá na área E o povo pediu uma música chamada Gravada no meu álbum em 2014 Chamada Dividido Tô cansado de viver no jogo Tô cansado de correr atrás Mentira, egoísmo pra mim não dá Calma da mão, calma da mão Você sente cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que faz Canta! Eu sou sempre culpado Pago caro pela chance de me defender Nunca Só me esquece E pensa Só me esquece Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugada Quando o telefone toca Pois o momento bate em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Cadê o Espierir? Eu fico dividido, pois a cara é fraca Quando você vê Eu sou sempre culpado Suas atitudes me fazem pensar Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugada Chega a madrugada Quando o lance é pele Será que vale a pena eu te perdoar Diz que muda pra me impressionar Será que vale a pena eu te perdoar Vou resolver Agora vou ver Você muda Chega a madrugada 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 Chegou um momento muito especial Como todos sabem Eu participei durante nove anos De um grupo chamado Exaltação Quando eu entrei no Exalta Eu era muito fã do Exalta Eu era muito fã dos dois cantores E eu queria um dia chegar perto deles A vida me proporcionou Que eu fosse o vocalista do Exalta Samba Quando eu era moleque eu tinha a mania De imitar um cara E hoje eu tenho a felicidade De ter esse cara por perto A grande voz Do nosso pagode E a voz mais doce do Exalta Samba Senhoras e senhores Recebam com carinho Que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está Fica a te procurar A dor ainda está Senhoras e senhores É o CRIGO que está aqui As notas de batom Com casaco de visor Aquele mundo Como é que é o beijo? A nota de zinho A nota é a gata Com os amigos vou jogar Bate o barro e conversa O parado Vou tentar me segurar Vamos recepcionar o clico com a mão pra cima Me liga Me liga Me manda o telegramar Me liga, me liga Me liga, me liga Me manda o telegramar Me liga, me liga Me liga, me liga Me liga, me liga Que eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá A mão de choro Eu vou até lá Como você eu sou Eu vou até lá Que saudade de você Por favor, por favor O estante será Senhoras e senhores CRIGO, Lisboa CRIGO, Lisboa No meu peito Nas ruas Olhar E cá te atrocurar A dor ainda está Deixa baixinho pro povo cantar Pro grigo, pro grigo Como é que é um beijo? Beijo na boca de língua Com os amigos vou jogar Bate o papo Começa fora E quem curta a terra E o Lisboa também Me liga Me manda o telegramar Uma carta de amor De amor, de amor Eu vou até lá Fazer Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Me liga, me liga Me liga Me manda o telegramar Telegramar Uma carta de amor Uma ladinha de amor Eu vou Eu vou Eu vou até lá Fazer Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Aquela ponte bonita Quero amar Quero amar você Eu vou até lá Eu vou até lá Pra nós sofrer Como jamais senti Como jamais senti Por alguém assim Amor Amor Eu senti Amor Amor Eu senti 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 Vamos sentir a força da música Para tudo Vamos dar a mão Para tudo Senhor applied A minha lágrima O vento seca A minha lágrima O vento seca A minha lágrima Eu vou até lá Pode trazer Vai Trazer Vai Trazer Trazer Infange Pois A minha lágrima O vento seca A vida após o bem se liberta Pois não foi em vão, não foi em vão O vento vai trazer você pra mim Senhoras e senhores, recebam com muito carinho, por favor, Grigo! Tardezinha, muito obrigado por esse carinho maravilhoso Obrigado, Tiagainha É um prazer imenso receber você Mais uma vez Eu tava nervoso ali, tava com as pãeiras tremendo Daí eu perguntei pro Xuxa, eu falei Esse mar vermelho aí tem que bater o cajado pra atravessar Sabe o que você tem que fazer? Abrir a tua voz e mostrar esse coração lindo que você tem Que a gente fica totalmente encantado É o que eu tô fazendo, é muito bom estar aqui no dia de hoje E muito bom saber que a gente tá começando esse projeto Que já é uma verdade, já tá esgotado no Brasil inteiro E hoje transmitido pela Multishow ainda muito legal Eu tenho essa oportunidade de estar aqui junto com você Sempre é bom estar com você, sabe disso? Pra mim também, Lisboa Inclusive eu gostaria de agradecer publicamente Pra todo mundo que tá aqui E gostaria de agradecer Pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui também Sim No início do show eu falei que pra eu estar nesse palco Muita gente passou antes de mim E pavimentou esse caminho Eu vi essa multidão É E você A gente já conversou sobre isso algumas vezes Mas você Tinha que existir Pra que eu pudesse cantar A nossa ligação é muito forte Com certeza Meu sonho passa pelo teu coração Obrigado Eu que te agradeço Por ter dado continuidade à minha vida E não deixar eu desistir E no início, quando eu entrei no Exalta Eu tinha a honra e o prazer De cantar todas essas músicas Que são sucesso Na tua voz Eu vou puxar E o resto é contigo e com o Rio de Janeiro Eu não tenho culpa de estar te amando Pra fazer a chorada Igual você faz com a gente a vida inteira Você não tem culpa se eu estou sofrendo Nessa história Você foi namorado Posso afastar o carro Mas quem é que não era seu É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos Levanta essa mão, Rio de Janeiro Tá, dizia Canta, canta Eu me apaixonei pela pessoa errada Tão que me sabe o modo que eu estou sofrendo Eu sempre me vejo em seu lado Eu me apaixonei pela pessoa errada 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 Dizer que é pra mim, você nasceu pra mim Olha nos meus olhos, se você me vê Obrigado Rio de Janeiro Não tenho mais palavras pra dizer meu bem Eu sei, você nasceu pra mim É o exalta samba, vem com a gente cantar É você Eu vou puxar, porque tem inúmeros sucessos na sua voz Eu preciso ouvir quase todos Se fosse pra falar de você, então tá Não, eu preciso ouvir Tem muito sucesso nessa voz de ouro Vamos assim, ó Quem é você pra mudar assim o coração De quem viveu enganando sempre a paixão De onde vem este sentimento sedutivo Vai agora E não tem fim Volta pra mim O segredo deste amor Volta pra mim Quem é você que fez logo eu me apaixonar Imaginei Imaginei Uma nuvem a passar Passa, passa Quem é você Que me transformar Que me transformar em um banjo bom Você desistiu O meu coração Vou lá em cima Quem é você Quem é você Que me faz bem Eu nunca fui apaixonado Eu nunca fui apaixonado por ninguém 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 Agora estou Quer ver Preciso de bem Preciso de você aqui Preciso de você aqui Meu ladinho Oh Beijando, abraçando e me fazendo Muito carinho Oh Pra crescer na minha vida Me trazer muita alegria Sentir mim no fundo da alma O fundo da paixão Oh Acordar sempre ao seu lado sonho Como eu tenho emocionado Preparar a vida inteira com você Fazendo amor Eu não consigo descançar Já dá pra escrever O amor que sinto por você Vai pra gozar Vem pra ficar comigo Vem pra ser meu amor Amor Eu não consigo descançar Não dá pra esconder O amor que sinto por você Vem pra ficar comigo Vem pra ser meu amor Amor O meu pai ali que tá vendo De todas as canções Que eu cantei no Exaltação Essa daqui é uma das mais especiais Que eu cantei que você gravou Com sucesso na sua voz Porque essa música Foi a primeira música que eu aprendi Tocar no Cavaquinho Eu tinha 14 anos Peguei o Cavaquinho E a primeira música que eu tirei Foi essa E depois vem essa loucura toda Que é a galera do Exalta Me convidar Pra Fazer parte Fazer parte Já fazia parte E ter a responsabilidade De entrar num grupo Que tinha essa voz E esse coração E foi um ótimo desempenho E superou Superou Nós juntos Nós somos ó Uma coisa só O rio Desaga no mar Amém Vem a noite Eu tão só Doidinho pra te ver No meu quarto Na pior Querendo só você Nem a lua Nem o sol Acendei o coração É tão triste Adormecer E acordar na solidão Passa o dia O tempo passa E a saudade me maltrar Ela é Ela é Tô carente Tô sozinho Sempre falta Dormozinho Ajuda a gente Nem você sabe Tardizinha Fica sem te ver Só vai machucar Local paixão Deixa eu te amar Deixa eu te amar Bora, Eduarda Local paixão Baste na forma Agora, Renan Deixa eu te amar 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 Essa eu vou pedir Pro Rio de Janeiro Vem aqui, por favor, Lisboa Rio de Janeiro Levanta suas duas mãos Ah, o povo quer você ali, cara Vamos lá Eu tenho que ir aqui Aqui eu fui Não, vamos fazer o seguinte Então, pera só um pouquinho Levanta suas duas mãos, por favor Balança 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 E vamos demonstrar Todo o carinho que a gente tem Pelo Grigo Pela voz do Grigo E por essa história linda Que ele tem na nossa música brasileira Vocês vão cantar pro Grigo Por favor, me diz Quem é você Que me ama a morte A paz É o resto do meu nome Quero te conhecer Só você Não tem que ir Eu vivo só Abandonar Dança Luiz E o Ronaldo Marcelo Só Rio de Janeiro Vai, deixa eu ir Quem é você Quem sabe A gente se tem Quem sabe Será o prazer Eu vivo Não farei Eu venho Não brincar sim Comigo Tô precisando Tanto de uma namorada Só lhe não parece Meu castigo Mas uma vez Que tá apaixonada Quando a noite Fica nesse canto Tem uma música Tanta Você É desse tamanho aí Você é desse tamanho aí Eu venho Eu venho Não brincar sim Comigo Talvez isso é o meu prato De uma namorada De uma namorada Se eu lhe não parece Meu castigo Eu sou da doce Fala de uma vez Tá apaixonada Todo amante Fica me excitando Meu bem É uma tortura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Desliga e vem depressa Pro meu coração Essa aí eu sei É né Essa aqui Foi a primeira música É Porque quando você saiu do Exalta Essa música tava aqui ó Aí eu entrei Aí os caras Grava ela E cantou A interpretação O legal que hoje Quando eu chego dos lugares Eu tenho que interpretar Como você interpretou Porque quando eu canto com alguém Eles sabem Eles conhecem a música Mas não sabem que eu gravei Ah tá bom Conhece as duas Eu sei Mas é que você é mais difícil Você desenha bastante Vamos fazer a interpretação perfeita Que somos nós dois juntos Amém Você por favor Inicia Nunca pensei Que você Me deixaria desse jeito Se não é dinheiro Imaginei Que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora Meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo Eu sou Meu sentimento Joga a mão Tatezinha A voz Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis um dia Amei Você mudou A minha história Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis um dia Amei Você mudou A minha história Todo dia Todo dia Todo momento Tô presente no meu pensamento O tempo A noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca Te amo como nunca Amei Te quero como nunca Quis um dia Você mudou A minha história A minha história De amor Eu te amo Faz um som maior pra mim Faz um som maior pra mim Ó Quebrou o fone aqui Mas vai sem fone Fizemos parte Fizemos parte desse grupo maravilhoso Chamado Exaltação Que é a nossa escola E somos gratos Por isso E pra mim É uma É tipo Sair daqui Bancada E entrar no campo Porque eu sempre tive Você Sempre tive o Pericão Como grandes ídolos Nosso Pelé Né E toda a galera Quando eu entrei Me recebeu com muito carinho A história do Exalta com você Foi linda A história comigo Foi linda Mas pra isso acontecer A gente sempre teve uma bandeira Sempre teve aquela bandeira Sempre teve uma bandeira Que deixou claro Que o Exalta Samba Que o Exalta Samba tava lá Vivão E essa música Ela vai transformar Isso tudo numa união só Quando a saudade E a solidão Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar Vou enganar a paixão Mente pro meu coração Tentei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei Nem sofri Nem você me deixar Senhoras e senhores Senhoras e senhores Recebam com carinho O rei da voz Isso é lembrança E sentir Tem que procurar Por nós dois Vai encontrar Seu adeus Dizendo um voto Depois É impossível Eu sei Mentir que nunca Te amei Que foi o sonho Acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim E tentar Me encontrar Noutro amor Bate na bola Tá vizinha Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Em você Vem E o seu prazer Se sinto Vem procurar Vem procurar Vem procurar Vem procurar Vem procurar Vem procurar Mas tem o que aceitar Cuidar de mim E tentar Me encontrar Noutro amor Só vocês Quero ouvir Vem, vem Vem procurar Vem procurar Vem procurar E a minha vida E a minha vida É só pensar em você Em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Em você Senhoras e senhores Pra completar O que faltava A casa é sua Mas seja bem-vindo Mais uma vez A tardezinha O que é isso, Tardizinha? Quem tiver mal no coração, filho Esse momento merece uma foto Urgente Por favor Registra isso aí pra eu guardar e mostrar pros meus filhos e pros meus netos um dia, por favor Por lado de lá? Por lado de lá? Por lado de lá Por lado de lá Desse lado ali também Ah, ali, a foto ali E agora desse lado ali Boa tarde, Tardizinha! Eu vinha no caminho pensando um monte de coisa, mas Faltam palavras pra gente agradecer a esse cara e a tudo que ele faz e representa Muito obrigado a pouco por tudo aquilo que você é e que você faz Você parou o Rio de Janeiro, só pra você saber Você parou o Rio de Janeiro Eu sou parte desse grupo Que eu tenho a felicidade de dizer que eu fiz parte Que eu sei que vocês também têm a felicidade Imensa De dizer que fizeram parte Então você que ama, exalta a samba Levanta tua mão e dá um grito aí Nesse momento Vamos recordar a história desse grupo maravilhoso Vamos embora, vamos embora Começa Eu choro Nosso quarto está do jeito E você deixou Um sol solto e sobre a canta Um sol solto e um crecheiro Sua imagem é uma canta Só com o monte de desejo Mas não perco a esperança Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Não dá pra segurar Você chega assim Meio de uma criança triste a chorar Me metendo o fono louca pra brincar Aqui Nos laço ao mundo e eu De braços abertos sou seu redentor De olhos fechados pra fazer amor Aqui Aqui Passa E outra vez eu choro Com saudade de você Nosso quarto está do jeito Eu gosto daquele moleque que esqueceu E você deixou Nossa senhora gosta daquele moleque que esqueceu No lençol sim do seu cheiro Sua imagem é uma canta Só confunde o meu desejo Mas não perco a esperança Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Quando o coração balança Dá pra segurar E o de janeiro Canta, canta, canta Você chega assim Meio de uma criança triste a chorar Me metendo o fono louca pra brincar Aqui Aqui Passa De braços abertos sou seu redentor De olhos fechados pra fazer amor Aqui Passa E outra vez eu choro Você chega assim Vem com uma criança triste a chorar E tem um fono louca pra brincar Aqui Passa Uma sombra De braços abertos sou seu redentor De olhos fechados pra fazer amor Aqui Passa E outra vez eu choro Eu choro Eu choro Eu vou convidar vocês Pra participar de um desafio Ok Pra tirar vocês da zona de conforto Tá certo E aí depois vai ficar tudo bem Eu sei que você ama essa música E eu sei que você ama essa música Começa, começa Já virou desafio Me apossar do teu corpo Teu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Quando olho o seu rosto Sou um bicho no cio Tão caliente na cama Chega da cala frio Esqueceu que ele ama Já virou desafio Nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor Nesse quarto sombrio Dessa vez eu te amo Vamos ver Eu e vou Aí tá atrás Taca a minha cara Vai chegar um monte na sua casa Na casa de todos Nosso amor é tão lindo É tão lindo Amor Senta aqui no meu colo Senta no meu colo Nessa vez que eu imploro Eu imploro Amor Que loucura Nosso amor é tão lindo É tão lindo Quando eu vi Me amarrei Diva o palmo No teu sorriso Sonhei Eu sonhava que o sol Namorava no ar Que as bovens do céu Beijo a voz do mar Meu amor Meu amor Meu prazer Minha paixão é Você Deus a língua do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Quero ouvir Te amo e não tem jeito Você te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vamos de novo Te amo e não tem jeito Você te amo Te amar é bom demais Te amar é bom demais Viu? Bora, tardezinho Gostei Um pouco cozinhado Ganhei No meio do meu sonhado Fiquei Todinho anegriado Valeu Serrezinha ganhada Dansei Meio roxinho por lá Olhei Um pouco a emetra Gostei Eu fui me encontrar Amém Já sou teu namorado Também Gamei 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 O corpo bronzeado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Todinha empiado Parei Surpreso e acanhado Dansei De roxinho colado Amém Gostei Perfume importado Amém Já sou teu namorado Também Era só você falar No canto No canto Sabia Claro que você sabia Se a cabeça não pensar Quem padece é o coração Acho bem melhor parar Dar um fim nessa paixão Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Nos amamos tanto Ali dentro de você Se ainda existe amor Eu a Renata amo Que pena me acalma Compadeiro Que pena me acalma Joga o braço O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura Quem não se segura Um abraço Já é? Um momento Então amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu a vida Te amo pra sempre Que pena me acalma Que pena me acalma La, 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 la GLORIA Ainda procuro um jeito De ter o seu nome Nas minhas lembranças Eu quero tirar do meu peito Essa dor que mata A minha esperança Eu preciso ver o seu olhar Brilhar pra mim Não aguento mais Essa dor sem fim Como é sonho é ver você voltar Volta de vez Só pra reparar O que a solidão me fez Quero ouvir Fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Eu te preciso mais uma vez Fica comigo Amor tão lindo Amor tão lindo Faz outra vez Fica comigo Eu te preciso mais uma vez Eu te preciso mais uma vez Eu te preciso mais uma vez Fica comigo Amor tão lindo Posso mudar o pagode? Pode Lá maior Lá maior Lá maior Lá maior Lá maior Lá maior É seu também Arranha também Vai Eu te preciso mais uma vez Muito obrigado Não sei por que Fugiu de mim Você me dizem pra lá te for Hoje tem Cadê você? Hoje tem Você me dizem pra lá te for Você me dizem pra lá te for Você me dizem pra lá te for Vinte e quatro horas Sem cessar Meu grande amor Não sei sorrir Sinto Até saudade de mim É te amar É te querer Vinte e quatro horas Sem cessar Meu grande amor Não sei sorrir Sinto Até saudade de mim Se quer fugir do nosso amor Pois não seja tão covarde Vai se arrepender Usar as regras da paixão Seu coração pode doer Você que sempre abusou Brincou, usou, ganhou Mas não sabe perder É hora de assumir o nosso amor Você que sempre revitou Levar alguém a sério pra não se morrer Mas por mim se apaixonou Mas por mim se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação A nossa relação Não é só mais um caso Não foi só prazer É amor É paixão Gerão, gerou, gerou Gerão, gerou Querer fugir de mim, fazer de mim, não pô, pô Pago pra ver, pago pra ver Você conseguir esquecer Que delícia Tadizinha, quem tá gostando, faça muito barulho, por favor Ai, ai, que emoção que me pegou Desde a hora que eu subi essa escada pra passar nesse corredor Lindo, 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 ver todo mundo celebrando o amor através do samba Muito obrigado, Tadizinha Eu quero agradecer, muito obrigado por vocês dois toparem fazer parte desse momento Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui na Tadizinha gostou demais desse presente, não gostou? É uma delícia, é uma delícia poder ver a história desse grupo sensacional Foi o Exalta na nossa vida O Exalta com certeza absoluta faz parte da nossa história, do nosso coração Mas faz parte do coração do povo brasileiro E eu tenho certeza absoluta que todo mundo que tá aqui ficou muito feliz Em poder ver todas essas vozes que fazem parte de todas as fases Dessa história linda do Exalta Os aplausos de vocês, senhoras e senhores, pra... Muito obrigado Senhor meu Deus Crigo Lisboa, Crigo Lisboa Minha gente, muito obrigado, tchau Tadizinha Até uma próxima vez Querendo Deus Multishow, muito obrigado Por essa união Que já Deus uniu faz muito tempo Tiago Você é fantástico Como o Pérex disse Você não tem explicação pra falar de você Você Eu só não vou falar que você é o nosso menino de ouro, tá? Muito barulho, senhoras e senhores Crigo Espero que tenha feito bem pro seu coração Mais barulho, mais barulho, por favor Os aplausos de vocês Crigo, 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 Crigo Lisboa, a casa é sua, pode voltar sempre, tá? Eu sei disso Por favor Aqui só tem família Beijo Tchau, gente Eu só não posso te liberar ainda Porque eu tenho um assunto pra falar pra você Ah, é? Olha, eu tô aqui Eu tô aqui O tempo que você precisar, eu tô aqui Vocês ouviram, Tadizinha? Então eu vou abrir meu coração Antes da gente chegar aqui Eu mandei uma mensagem pra você Você me mandou uma mensagem primeiro Eu respondi sua mensagem Falando o quê? Hoje De toda a minha carreira Esse é o maior show que eu já fiz na minha vida Muito obrigado Inclusive cada um de vocês que veio até aqui, tá? Que dia inesquecível Eu não quero que isso acabe Eu não quero que esse momento acabe Como todos os momentos importantes da minha vida Tem que ter a sua presença Porque a sua presença me traz segurança E a tua presença me dá a certeza Que eu tô no caminho certo É isso Por favor, fique sempre do meu lado Sempre A hora que você precisar E onde você precisar de mim É só olhar do lado que eu vou estar lá Você sabe disso Você sabe disso Te amo Te amo Mas eu preciso de um conselho Pois não Preciso tanto conversar Falar de tudo o que aconteceu Comigo Me ajuda, pregão Diz então, pode falar O que aconteceu que te deixou Não deprimido É sempre bom desabafar Lembra Daquela linda que um dia eu te apresentei O que que tem? Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Gostei desse grave É tudo um homem se apaixonar Não é não, pregão Ela foi embora Sem mais nem menos Nem preto no fim Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar por mim Não fique assim, não chora Aposto que a longa vai voltar Meu Deus, mas que demora Mais um tiquinho eu vou virar Você Eu Já tem que ver Eu sou um comissão Ai, que saudade Ai, que saudade Daquela Eu sou um comissão Não me apaixonar Pode contar de novo o que que tá conseguindo, tá? Vai lá, vai lá Preciso tanto conversar Sim Falar de tudo o que aconteceu Comigo Pode dizer Diz então, pode falar O que aconteceu que te deixou Todo lenhado É sempre bom de zaba É isso, pai Pericão, você lembra De quem? Daquela linda que um dia eu te apresentei Ah, aquela linda, eu lembro O que que tem? Nós ficamos juntos um bom tempo E eu me apaixonei Tudo bem É tão normal um homem se apaixonar Não é não, pregão Não? Ela foi embora Sim Sem mais nem menos Decretou o fim Ai, não Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar pelo pretinho aqui Não fica se não chora, Tiaguinho Eu aposto que ela tá aqui no meio Cadê você? Cadê você? Se você tá aí, levanta a mão que eu quero ver Eu já nem sei quem eu sou Ou me chamo Ai, que saudade Ai, que saudade Daquela linda Amorita, Baricaz Amorita Se que eu dormi Você vê Eu dormi estranho Cabisbaixo Eu já nem sei Eu já nem sei quem eu sou Ou me chamo Eu não sei quem eu sou Ou me chamo Ai, que saudade Daquela Que eu amo Bem que eu notei Você meio estranho Meu cabisbaixo Sozinho Num campo Quem gostou Levanta a mão E bate palmas Pericaz Você pode cantar pra mim E pra esse povo todo? Uma música linda que você gravou já em carreira solo Inclusive foi aqui no Rio de Janeiro que você gravou esse álbum Foi, foi em 2013 E de lá pra cá muita coisa mudou Mas ela ficou pra sempre no nosso coração E ela ficou, né, pra sempre Graças a Deus no coração da gente E ela tem tudo a ver com a tardezinha, né? Tarde É, final Final de tarde Tardezinha Entendeu de onde vem a conexão? É isso Mais, é mais isso Mais isso Por favor Eu quero cantar pra você 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 que tá em casa Junto com a gente E você Que está longe do seu amor agora Assim, ó Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tá custando pra fechar me aí Que você Você não vai voltar Volta, volta Vem, Paco, né? Tudo pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de nem ser o quê Tendo disfarçado Me engano e vou tentando acreditar Meu semplante não esconde O olhar fica distante Tento a fome e chego até Eu ouvi tua voz Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura Ó Regina, ó Regina, ó Regina, aí A razão Ó Regina Ei, Prâncio César Ei, João Prâncio César, aí Mais que uma vontade Alô, Lidy Chega Ó lá, ó lá Ó, meus amorzinhos O teu corpo Há de chamas Com você Com você Tendo disfarçado Me engano e vou tentando acreditar Meu semplante não esconde O olhar fica distante E conforme chego até Eu ouvi Na cabeça passa um filme sobre nós Ampli mais A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar Tardizinha, vem, vem No final de tarde Tudo se mistura Na saudade A gente chama por você Mais que uma vontade Se não chega Chega Se não morra Eu pronto Há quem chama Por você Por você Por você Por você Por você Por você Que isso Que isso Essa tardezinha vai Gritar Gritar de cantar Essa eu posso Vem comigo Tentei Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era um maçante Mas não foi Vamos andar Vamos andar Tchau, tchau, tchau Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que Doru Me diz o porquê O povo de Belém Eles adoram vocês Tchau, tchau, tchau Me faça um favor Melhor eu subir Vem Fui mais um nas suas mãos Não se desculparei Seu conta de opção Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que Doru Me diz o porquê Quero tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu subir Tardizinha só vocês Vem Um, dois, três, tchau Fui mais um nas suas mãos Não se desculparei Seu conta de opção Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor E os planos E os planos Vou operar Só os planos Dos próximos anos Choro que não sei Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor Só eu senti amor Mais uma vez Mais uma vez Que momento Que momento Que isso Melhor do que a gente sonhou, né? Muito melhor Mas muito melhor Vamos cantar uma música Que tivemos o prazer De gravar no infinito Essa E pra muita gente Que não sabe Só passamos uma vez A vez que vocês ouvem No DVD infinito É a vez que valeu É isso Não teve duas Não teve um ensaio Não teve um ensaio Aliás A gente ensaiou Praticamente nove anos Nove Nove intensamente É Mas nós estamos ensaiando há vinte Faz uns vinte Vinte aninhos que nós estamos juntos Uma hora tinha que acertar E eu acho que tem agradado a galera Eu tenho Quem se agrada Da nossa união Há mais de vinte anos Dá um grito aí É só pra Am, am, am Tia Gui Pericão Am, am, am Tia Gui Pericão Am, am, am Tia Gui Pericão Eu sei o que você tá pensando Essa música eu tive o prazer de fazer com o Mr. Dan Alô Dan Tá tudo bem Já pode entrar É a nossa sala Já não tem mais nada fora do lugar Eu arrumei E preparei Nosso jantar Pra te impressionar Essa noite Que eu quero olhar pra trás E relembrar De hoje em diante É cem por cento em mim É Eu quero que a alma Sua mala E more aqui De hoje em diante Sem se despedir É Não precisa pensar em nada Só diga sim Eu quero você Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você Em tudo, em tudo, em tudo que é em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra vir cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou não Demorou pra eu te assumir Vamos pro alto Seja bem-vinda Que lindo Coisa mais linda Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também E o coração tá aqui Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem De hoje em diante É sem você e tem mim É Eu quero que arrume sua mala E more aqui De hoje em diante É sem se despedir É Não precisa pensar em nada Só diga sim Eu quero você Em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você Em tudo, em tudo, em tudo que é em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra vir cuidar de mim Demorou pra você aceitar Trinta segundos demorou pra você aceitar Seja bem-vinda Pega ou larga A casa é sua e o coração também Olha aí o resultado Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coração tá aqui Coisa mais linda Mão pra cima Mão pra cima, tá? Dizinha, vem com a gente Um, dois, três, vim Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda É Mão pra cima, tá? Mão pra cima, tá? Fica tranquila que agora tá, tá, tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Coisa mais linda Em cada fila que agora tá, tá, tudo bem Agora tá tudo bem Que isso, que delícia O Pé e Cássio Fica lá, irmão O Multishow tá mostrando esse show pro Brasil inteiro Levanta a sua mão, por favor Dá um tchau pro Brasil inteiro que tá assistindo a gente aqui no Multishow E você que chegou agora no Multishow Essa é a tardezinha Isso E essa Tardezinha de hoje É a maior roda de samba do mundo Você Você que está através do Multishow Em qualquer, eu disse, qualquer lugar do mundo Também está participando da Atalizinha Então seja bem-vindo A casa é sua e o nosso coração também Como a gente já disse Eu vou pedir pra você cantar uma música E a primeira vez que eu ouvi essa música Eu falei, meu Deus do céu, que música é essa? Essa música faz parte do Album Bons Momentos Produzida por Wilson Prateado O ano era 2001 Essa música é do Neném Chama, inclusive Neném Chama Alô, Neném Beijo pra você Beijo, meu irmão E essa música fez um grande sucesso no Brasil inteiro Mas aqui no Rio de Janeiro, mais ainda Porque tinha uma versão dela que era especial Especialíssima Especial A gente curtia muito lá em Prudente, né? É verdade, é verdade Por favor Está elastrado Nos mate do coração Então deixa comigo Você Que teve aquela noite de amor Canta com a gente assim Você foi mais que um simples romance Uma manca paixão Que passou como um vento causando tormento no meu coração Foi uma folha louca Tem moral de desejos Uma noite de prazer Não consigo explicar o que aconteceu Só de imaginar quando a gente se deu Se deu Minha mente enlouquece Uma forma incendeia Chego a ter um... Sua voz Sua voz Sussurrar 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 E pedindo amor Diz pra mim Que a nossa canta foi demais E tudo o que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim Que o meu amor te satisfaz Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser notinho seu Te deixar feliz como eu Te deixar feliz como eu Diz pra mim Diz pra mim Que a nossa canta foi demais E tudo o que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser notinho seu Que o meu amor te satisfaz Te deixar feliz como eu Te deixar feliz como eu Eu Não consigo explicar o que aconteceu Aconteceu Só de imaginar quando a gente se deu Se deu Minha mente enlouquece Uma forma incendeia Chego até ouvir Sua voz Sua voz Sussurrar E pedindo amor Tati Tati Tú Tati Diz pra mim Ambos zeigen Tati Tati Eu Quero ser notinho seu Tati Diz pra mim que a vossa transa foi demais Tudo que aconteceu te deixou feliz como eu e eu Diz pra mim que o meu amor te satisfaz Eu quero ser todinho seu Como sempre distraída, te filmei e você não viu É a coisa mais bonita, o seu corpo de perfil Pode parecer bobagem, um impulso infantil Meu amor não é chantagem Delcio Luiz Alô Delcio A gente te ama de novo Aniversário do Delcio É? É E proponho agora um trato Que dá-se de ver Vocês? Ai! Que eu te amo O seu peito Canta, John! Mas quero você Quero você, quero você Você na foto toda lua No banho de voa Meu cartão postal Meu corpo Deu sinal Deu sinal O meu desejo O meu desejo Meu desejo Continua desejando a sua Tua boca sensual Meu sonho Meu coração Meu coração Quer te abrigar Quer te abrigar Eu te amo Eu sei Tão puro e cheio Deu sinal 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 Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está No fogo pra te amar Obrigado e parabéns, Nelson Luiz É só você chegar Quero te abraçar Eita no meu peito E sente o meu valor Para entrar grau de amor Perfeito É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está No fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Eita no meu peito E sente o meu valor Para entrar grau de amor Perfeito Meu coração É o seu lugar Tardizinha Meu coração é o seu lugar Levante suas duas mãos Por favor, levante suas duas mãos E eu sempre faço isso Todas as vezes que a gente está junto Nós temos a honra e a felicidade De viver no mesmo tempo Que o melhor cantor de samba De todos os tempos Portanto A nossa obrigação Você que gosta de pagode Por favor Vamos saudar O rei da voz Ave, império e casco Desde você que está em casa Até você que está aqui Curtindo com a gente Esse momento Saibam Sem vocês Não teria o menor sentido Tudo o que a gente faz e vive Obrigado a cada um de vocês Cada um de vocês Cada um de vocês Né, Serginho? Estou te vendo Sofia Ô, Pérecaz Melhor assim Por favor Era isso A gente já nos trouxe Eu não tô bem E a discussão Era coisa mais confortável Corre pra isso E havia tanta indiferença Em meu olhar Melhor assim Pra que fingir Se você já não tem amor Se os seus desejos Já não vem pro Deixa eu chegar mais perto De um povo aqui Pó Se na verdade é pra você Eu já não sou Eu só queria que eu te amo Até depois do final E começar de novo Que outro consiga te fazer O que eu não fiz E amar Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Que sonhou Amor mudou! Antes não há Que me ajoelho Que me ajoelho Te dou Não diz mais nada Não diz mais nada A dor é minha Eu nunca lembro Pode crer Pode crer Esses meninos são danadíssimos Como esquecer Pode crer Ai, vai embora Vai embora Mas vai embora Vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão De paixão E me ajoelho Te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada Não, 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 não A dor é minha Eu me aguento Pode crer E eu vou sobreviver Mesmo que eu tenha Que chorar pra perder Vou me esquecer Você Você Percaço Estamos na tardezinha Sim A tardezinha é um lugar livre Totalmente livre Isso é ótimo Eu gostaria de pedir pra você agora Você ficar o máximo à vontade possível Eu gostaria que você cantasse O samba que você mais gosta de cantar da tua vida Faz de conta que você tá lá No ABC Você pede o tom E canta o samba que você quiser Nós estamos em casa Ou não estamos Tardezinha É mesmo? É mesmo Você tá lá no ABC É Aquele churrasco bom na sua casa Né Bonzinho Aí tem alguém com violão na mão Fazendo um pagão Tem alguém fazendo um pagão Eu sei, eu sei Tudo a seu tempo Não tem problema Ele vai lá Ele vai lá Mas vamos lá Eu fui Eu sei Dessa vez Eu fui Não, mas foi Eu fui Tá bom Tá tudo certo Preciso voltar Não, lá Deixa pra lá Valei daqui pra frente É isso É isso aí Ih, é um presente Lembra aquele problema Deixa lá Deixa lá É aquilo Você tá no seu churrasco E aí tem uma galera com pagode Aí você fala Faz um E aí você sai cantando Uma música que você acha linda Ah, tem uma que eu acho A gente tava falando do Delcio Luiz Tem uma música dele que eu Que eu adoro Essa semana eu tava lembrando da música Mimaió Tudo fica blum Quando o sol se põe Pra lua Abençoa mais uma vez O nosso amor Tudo fica blum A nossa paixão plantou a Né, Robiceira No universo Onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Mas a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos... Sol de cada amanhecer É o fogo da paixão E me leva até você Você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais... Alô, pirata! É o nosso amor É o nosso amor Que nos leva até o céu Continua, continua Vamos cantar uma música tua Quero ficar com você Que não é ilusão Quero esse abraço Pra mim Lude! Um beijo, meu amor! Dentro do coração Quero viver essa cor Inspirando uma flor Inspirando a felicidade Quero um lápis de cor Pra pintar toda a dor Colorível viver Com a cor viris de prazer Pra nunca mais sofrer Quero ficar com você Quero ficar com você Aniversário e antes dessa semana Ficulé! Coloca a riquinha também! Quero deixar lá Só pra mim Dentro do coração Posso mudar? Dá um dó maior pra mim Que eu vou cantar um pagodinho De um outro aniversário Antes dessa semana Dó! Eu tô confuso no que vou fazer Inspirando a flor Inspirando a flor Mas cheio de vontade De me declarar Inspirando a flor Picolé! Será que a amizade Vai prevalecer Inspirando a flor Inspirando a flor O meu sentimento Vai se libertar Será? Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor Te querendo amor Mas cheio de vontade De me declarar Te querendo amor Te querendo amar Será que a amizade Vai prevalecer? Te querendo amor Te querendo amor O meu sentimento Vai se libertar Vamos embora Essa noite eu sonhei com você Você Que queria ver mais Que sonhar No sapatinho pericão Acredito que já percebeu Da amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Aconteceu Mas a minha intenção mudou Mudou Se te viando Por uma amiga Boa dona do meu sentimento Meus amores Meus amores Eu não sei o que aconteceu Que aconteceu Se a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Boa dona do meu sentimento Eu não vim, vem Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor Eu lembre de uma discussão Tá cheio de vontade De me declarar Te querendo amor Te querendo amar Será que a amizade Vai prevalecer? Te querendo amor Te querendo amor O meu sentimento Vai se libertar Será? Eu tô confuso No que vou fazer Te querendo amor Te querendo amor Tá cheio de vontade De me declarar Te querendo amor Te querendo amar Serra que a amizade vai devalecer Te querendo amor, te querendo amor Não fala não, o meu sentimento, continua, continua Oi amor, sou eu Tô ligando a essa hora porque a lua me apareceu Serra em chagueiro, cumpa Meu sorriso de felicidade Que se escondeu Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Nessa vez vou me pegar de corpo inteiro Me apaixonar E viver um sentimento verdadeiro Que eu quero amar E ficar eternamente ao lado teu Até de madrugada Eu sou Rei Você E senhora marcada Vivo Pra viver Até de madrugada Até de madrugada Jesus Alô, Lázaro Tem você E senhora marcada Vivo Pra dizer Oi amor, sou eu Alô, Rosinho Oi amor, sou eu Continua, continuando o toque Morena da flor de jambos Queria mais um, dois, três, quatro, cinco beijinhos Né? Tua boca sabor morando Essa é do picolé também Eu sou apaixonado Que que lá mamarra de jambos Morena Morena da flor de jambos Não queria mais um, dois, três, quatro, cinco beijinhos Só na pontua Só por passar por morando E deixou apaixonado Em que ir na mamar de jambos Estou trabalhando com a dor É, vai É tudo o que eu sonhei Sonhei o quê? Menina da zona sul Pra concretar o meu visual E no sapatinho a bala geral No fundo do coração Ela é tudo o que eu sonhei É tudo o que eu sonhei Menina da zona sul Surubru-bru Pra concretar o meu visual E no sapatinho a bala geral No fundo do coração Eu te tenho até o meu pé Pra quando quiser ligar Eu espero por você Morena Enquanto você surgir Eu te tenho até o meu pé Pra quando quiser ligar Eu espero por você Desolir Morena Enquanto você surgir Meus manos abençoar Pra você morar na minha vida Morena da ponte Eu te amo Quem tá gostando Levanta a mão e faça muito barulho Por favor Faz um pagodinho aí Vai Pagodinho 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 Já comigo O quê? Deixa eu só aproveitar esse pão maior Eu sei que é a mulherada do... Aliás, cadê o gritão da mulherada do pagode aí? Já sei o que você quer fazer Então é só Só pra mulherada do samba o bocadinho Então é só Só Mulherada que dança é essa Com o bico Todo mole Mulherada que dança é essa Com o bico Aproveita, aproveita que esse é o seu momento Solta o corpo É uma dança nova Que mole, 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 mole Solta o corpo É uma dança nova Solta o corpo E pede a vergonha Simbora, simbora De novo, de novo Mulherada Mulherada que dança é essa Com o bico Cadê a mulherada? Cadê? Mulherada que dança é essa Com o bico E solta o corpo E pede a vergonha É uma dança nova Que mole, mole, mole Vai! É uma dança nova Que mole, mole, mole Solta o corpo Todo mundo, vamos Como é que é? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Atenção, atenção Todo mundo até o chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Pede pra parar Quem tá gostando Dá um grito Agora o que ele fala Peraí, pericaço Logo, logo assim Que puder Peraí, pericaço Peraí, pericaço Por enquanto Tá doendo E quando a saudade Que serve me deixar cantar É uma tardezinha segura Peraí, pericaço Obrigado pela força Ontem Peraí, pericaço É um grito 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 Se perder, nele tá gravado só você Só você e eu Aí eu vou com o barco dos aboros Nessa vida eu vou se perder Nele tá gravado só você Sempre, sempre Não, nesse momento então Eu gostaria de pedir pra você cantar uma música A Bruna acabou de falar que você prometeu pra ela Que você ia cantar essa música Cadê ela, cadê ela Ela tava ali Ah, você tá aí É pra você, tá bom Ela falou que você prometeu que você ia cantar A promessa é dívida, não é dúvida Mas a chance de você não cantar essa música é zero Até porque ela é mais uma comprovação Da nossa amizade E do nosso amor Eu costumo dizer que essa música é uma das músicas Mais fortes e mais lindas Que eu já fiz na minha vida Com certeza Na minha vida E eu tenho certeza absoluta que você vai se emocionar agora Antes de qualquer coisa Faz conta que é um programa de televisão Eu amo compor E um momento muito importante pra mim Foi quando eu fiz essa música com o Mr. Dan Com certeza Ela virou uma das músicas mais fortes da minha vida O que seria da gente sem ela A música é isso Com a minha vida foi assim Aquela música mudou tudo, meu amigo Melhor eu e tchau Melhor no final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor eu e tchau Melhor no final Acenda a lanterninha do seu celular Por favor, Tardizinha Acenda a lanterninha do seu celular Todo mundo Mão pra cima Mão pra cima Esse momento é nosso Tardizinha O mundo tá vendo a gente agora Por favor, Tardizinha Por favor, Tardizinha Por favor, Tardizinha Por favor Melhor eu e tchau Tudo bem Vai ser melhor um só Segui que seja assim E pensando bem Nunca disse eu nós Só eu que pensei na gente Que tá me demorei Pra terminar Não era só comigo Que você me dá Foi tão difícil Tem que enxergar E tudo isso foi nossa Todo esse tempo Eu pedi em vão Tardizinha É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de pouco Não deixa não Só a vida Pode explicar Talvez a gente Se encontrou na hora errada Eu pensei em amor Você pensou em uma jogada E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que eu Talvez a gente Não tem pra gente Se perdeu pelo caminho Mesmo do céu Não é o vencido tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que eu Talvez a gente E agora a gente Não consegue dizer nada E agora a gente Eu sou o vencido E eu sou o vencido Eu sou o vencido E eu sou o vencido E tudo isso foi aqui Que encontram Viva, viva o nosso amor Viva É difícil É difícil Meu coração não deixa não Se vai que o povo não se ligou Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu penso em amor sem pensar no madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Me desceu Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Nada, 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 nada Melhor do que tá Melhor assim Melhor pra mim 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 Melhor eu ir Que isso, que isso, que isso Muito obrigado Muito obrigado por fazer parte da nossa vida desse jeito A sua voz e a sua presença não é normal Tadizinha, por favor, por favor, Tadizinha Vamos saudar do jeito que o rei merece O, o, é pericão Eu falei que você ia falar No ensaio eu falei que você ia falar Eu não falei que eu ia falar Tadizinha, muito obrigado pela tua presença É como eu disse no começo, eu não tenho como te agradecer Agradabilíssima desse cara que é Ele é Pronto Tiaguinho Perfeito, perfeito Eu que agradeço Senhoras e senhores, por favor, muito barulho, muito carinho, muitos aplausos Nós temos a honra e a felicidade De viver no mesmo tempo que ele Pericles Aparecido Fonseca de Faria Mais conhecido como Pericaço E já que o Pericaço já tá indo Eu acho que Já tem muito tempo que a gente tá cantando também Eu acho que é o O Pericaço Eu acho que a galera não tá cansada, né Eu quero assistir a saída do Pericles Eu quero assistir Nós já estamos cantando há 3 horas e 50 minutos Muito obrigado pela presença de todos vocês Até a próxima vez, se Deus quiser Eu não tô embora 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 Não, se eles não vão embora A gente precisa, pelo menos, cantar mais um pouco O prato Você não vai embora Então levanta essa mão Faça energia positiva Faz tempo que a gente não é Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Aqui Até parece que Até parece que adormecer Porque era noite a amanhecer Cadê aquele nosso amor? Agora o que? E todo o céu E todo o céu vai te salvar Me iludiu, é Até parece que o amor Não, amor não deu Por favor, não me perguntem mais como está o pagode no Brasil Você reclama do meu apogê Você reclama do meu apogê E todo o céu Desapar 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 Pois eu nada fiz Pois eu nada fiz Te dei carinho, amor Não sei por que, mas acho Você me tem como ré O culpado e o ladrão O tentar ganha seu Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como ré O culpado e o ladrão O tentar ganha seu Bora! Todo mundo erra Não, não batiza o cabra aqui Todo mundo erra Todo mundo vai ser Não sei por que, meu Deus Feliz demais, César Feliz demais Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Eu vou me embora Joga, joga, fora Oh, Jojo! E bora quanto planeta Na velocidade da luz Qual quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte, lá ele Talvez assim de uma vez Todo mundo, todo mundo, todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai ser Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Eu não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso eu... Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Por isso é que eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Por isso é que eu vou me mandar Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer E dessa vez Pra que brincar de se esconder Seu amor tocou eu e você De um jeito assim, tão diferente Por que você não fica comigo Tardezinha? Por que você não fica comigo? É o que eu vou Deixa o meu amor te levar Solidão a dois é um castigo É um castigo Sem essa de querer Joga a mão lá em cima e canta Tardezinha! Nosso amor! Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não tem Nosso amor é tão lindo E você Conge de mim Eu nunca me assino Eu nunca me assino Nosso amor Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não tem Eu finge que não tem Nosso amor é tão lindo E você Conge de mim Eu nunca me assino Eu nunca me assino Eu nunca me assino Eu nunca me assino E mais um Se é pra viver Um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Que cada detalhe vai somar Tu desatenda o meu amor Quem ama tem que reparar Vem você O que mudou E se é preciso eu mudar Ouvi teu silêncio de mulher Pelos sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada O sorriso maroto Nem só de amor se vive Uma relação Cada detalhe se perdi Foi o meu E quantos grãos deixei cair Será que já chegou a mim Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi E eu não vi Perdão amor se vive em tempo de mais Perdão amor Chegou a você de coisas pra trás Errei só Olhar pra mim Meu bem nunca te vi assim E só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Foi o meu E quantos grãos deixei cair Será que já chegou a mim Pior de tudo é perceber E você vinha dando sinais E eu não vi Eu não vi os sinais Se você adquiriu aquele copo que pisca Essa é a hora de usar Isso Levanta teu copo que pisca Levanta teu copo que pisca Ah que maravilhoso Se você não tiver o copo Levanta sua luz Acende o flash Isso Acende seu flash Vamos iluminar A tardezinha Aqui na cidade do pagode Abre seu braço Vamos cantar Nada 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 É mais importante Será que a vontade Se você não tiver o copo que pisca A gente foi feliz Se a cama acertar A gente não vai errar Se a gente derrubar A gente foi feliz Se a cama acertar Tá, tá, eu sei Mas posso falar? Deixa tudo como tá Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Esse fim de tarde Toda essa vontade de ir Você e mim E esse sonhinho Na sua cara Eu sei O que é mais gostoso Que encontrar alguém Que te deixa a vontade Da prioridade Toma conta Invade Deixa tudo bem Eu sei Não podem imaginar A gente ser de alguém Mas ser Que a gente junto Não tem pra ninguém Nada Nada, nada, nada É mais importante Explode Rio de Janeiro A gente não vai errar A gente não vai errar E se a gente errar A gente foi feliz Tentando acertar A gente não vai errar Não vai errar E se a gente não vai errar E esse sonhinho Na sua cara Eu sei O que é mais gostoso Que encontrar alguém Te deixa a vontade Da prioridade Toma conta Simba, te deixa tudo bem Eu sei Eu sei Eu sei É foda imaginar A gente ser de alguém Mas ser Mas ser Que a gente junto Não tem pra ninguém Oh Nada, nada, nada É mais importante Canta! Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém E se a gente Não tem pra ninguém É foda imaginar Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Você poderia estar Em outro lugar Eu também Mas eu coloquei Na minha cabeça Que a gente não Não vai errar Não, não A gente não vai errar Não, não Não tem pra ninguém A gente foi Feliz Tentando acertar Não, não Não vai errar Se a gente A gente foi Feliz Tentando acertar Obrigado Tardezinha Chegou a hora Da música Mais esperada Do show A música Mais querida Do Brasil É essa aqui Posso te responder O que você quiser Ouvi A música Vamos dançar Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Como é que é? Só pra você Não tem seu cheiro Do travesseiro Quando eu me espalho Da nossa cama Não tem você Bora lá Falta você Canta e dançar Falta de tudo Não sei de nada Seu trabalho Volto pra casa Não tem você Rio de Janeiro Falta você Porque o seu cheiro Do travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Com o nome da música Falta você Me ajuda Me ajuda Juro que eu não sei mais O que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a sua vida Como fosse uma questão Já escondida Uma história Que ficou mal resolvida Feito uma mensagem Que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser Vamos dançar Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Rio de Janeiro Não tem seu cheiro Do travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Bora Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Baby Não tem seu cheiro Do travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Baby Falta você Balança Eu juro que eu não sei mais O que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem Como vai a sua vida Como fosse uma questão Já respondida Uma história Que ficou mal resolvida Feito uma mensagem Que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser Ouve Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Canta Não tem seu cheiro Do travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Não tem você Falta você Esse jeito Não tem você De nada Esse trabalho Volto pra casa Tudo em você Baby Falta você Não tem seu cheiro Não tem você O que eu me espalho Na nossa cama Tudo em você Baby Falta você Balança 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 Coisa maravilhosa Eu juro que eu não sei mais O que eu vou falar Eu sei Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a sua Para tu Porque eu não sei mais Para tu Eu digo mais Eu digo mais Eu digo mais Eu digo mais E eu digo mais Amém. Do fundo do meu coração, se eu tentar agradecer ou se eu tentar descrever em palavras, essa noite de hoje vai ser impossível. Impossível. Só quero deixar claro que eu sou uma das pessoas mais felizes do mundo e muito grato por contar com o carinho e com o respeito de vocês. Obrigado. Desde a primeira música que a gente canta junto, vocês cantam assim. Falando na primeira música. Estrela, nossa. Estrela, nossa. Estrela, nossa. Estrela, nossa. Estrela, nossa. Não quer nos ver. Estrela, nossa. Começou com essa! Começou com essa! Estrela, estrela, ilumina meu cérebro! 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 Estrela, 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 ilumina meu cérebro! Estrela, 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 ilumina meu cérebro! Estrela, estrela, ilumina meu cérebro! Estrela, 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 ilumina meu cérebro! Estrela, 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 ilumina meu cérebro! Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto, tatezinha Mil ideias, mil histórias de amor, que o assunto é Dois amantes namorando na verada Nada pode ser melhor pra gente se amar O refrão é de vocês, bora, bora! Quero na areia, água de novo, que a felicidade Quero na areia, água de novo, que a felicidade Alpá, guadé, alpá, guadé Agora, Roqui! Há água de novo, que a felicidade Quero na areia, água de novo, que a felicidade Vamos, vamos, e vamos, amor Vamos, curte, bora, beira do mar É, é, vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora bebê, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive, na fim Nada pode ser melhor do que a gente junto Como é que é? E o Itéias, minhas histórias de amor E o assunto, obrigado amor Dois amantes namorando na beira da praia Aqui no Rio de Janeiro Nada pode ser melhor Eu preciso te ouvir, tá, dizia? Pela arreia, arreperia, água de fogo Sem beijinha, pera arreia, água de fogo Venha ajudar Apaga a gel, apaga a gel Pela arreia, arreperia, água de fogo Sem beijinha, pera arreia, água de fogo Venha ajudar E tá tomando aquela Itadrafe de gelada Levanta o copo, levanta o copo Pela arreia, saúde Água de fogo Sem beijinha, pera arreia, água de fogo Venha ajudar Saúde, saúde, tardezinha Tchim, tchim Água de fogo Sem beijinha, chupi na lata Água de fogo Eita, Draco, de que moral, hein? Bora! Joga a mão pro mar Bora, bora lá Joga, joga Pode balançar Água, 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 água Vamos cantar Joga a mão pro mar Bora, bora lá Que momento, hein? A lata na lata Que momento, hein? Água, 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 água Que momento! Um brinde O ano era 2010 E o Brasil inteiro cantou assim Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se perder o brilho dela Me sinto um bar do céu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Se perder o brilho dela E se perder o brilho dela E se perder o brilho dela Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Muito obrigado, Rio de Janeiro! Essa não é mais minha Essa é do povo, é do povo Te filmando eu tava quieto no meu canto Até o tempo eu tava quieto no meu canto Daquele jeito que eu sei Mas eu te dei um parco e você Tudo bem Você deve estar Mas se ele te merecesse Eu estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Mas a lua já tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não Cadê a lua? Tá aí a lua hoje? Aponta e canta! Cadê a lua? Que linda! Se bem que o brilho dela Nem se compareceu Deixa eu te dar um beijo Vou mostrar o tempo que perdeu Pois a luta eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai mudar Aponta pra ela e canta! Aponta e canta! A luta que ela voa Que linda no céu Se você me pedir É uma luta só pra te dar Você vai ter um beijo Que linda dela Nem se compareceu Deixa eu te dar um beijo Tá bonito? Tá bonito, Goga? Eu vou mostrar o tempo que perdeu E coisa louca Que eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai encontrar E que vai contar A sua vida inteira Tá noite por dia Quanto mais alto você canta Mais tempo tem de tardezinha Tá? Te filmando Eu tava quieto no meu canto Cabelo bem ousado Perfume de malandro Daquele jeito Eu tava vindo surdo Mas eu te dei um bar Ei, Gabrielzinho Gabrielzinho Senhoras e senhores Daqui a pouquinho É aniversário do Gabriel Abaiomim Mais conhecido como Barri Show Levanta suas mãos E aponta com carinho Esse daqui Que é um dos melhores amigos Que eu tenho na minha vida Te amo, Gabrielzinho Vamos comemorar muito Esse teu aniversário Olha o teu presente aí Vocês Tá vendo? Se você tem que estudar Se você me pediram Se você beberam Próxima Sua vida inteira Bora, 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 bora Se você me pedir eu vou buscar só ter um pouco Sem quem te imprimeu dela Eu vou buscar Se você me pedir eu vou buscar só ter um pouco Que coisa longa eu já sabia E quando eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Sua vida inteira tá no tipo de vida Te filmando eu tava quieto no meu canto Se você tiver algum amigo teu aqui Abraça teu amigo Olha pro teu amigo e fala obrigado pela tua amizade Obrigado por caminhar comigo E oferece essa música Porque a amizade é tudo Um sentimento natural Que a vontade é a razão Deus quem escolhe A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além A caminhada é igual Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Nada vai nos separar Porque a amizade é tudo É se dar Abraça seus amigos Quero oferecer essa música Obrigado aos meus fã-clubes De todo o Brasil que vieram pra cá Obrigado meus fã-clubes A indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Força e honra Te amo Gabriel Feliz aniversário Seja feliz Seja feliz Vamos ser felizes Só isso que a gente tem que ser A amizade é tudo A amizade é tudo A amizade é tudo A amizade é um amor que nunca morre A amizade é tudo Tem alguém cansado? Tem alguém cansado? Então levanta a mão É festa É baile Ei! 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 Bora! 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 A gente vai puxar o refrão E você vai cantar pro teu coração Rio de Janeiro Tardezinha Bora! Oh 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 Você joga sujo E você vai cantar pro teu coração Lucas Morato Muito obrigado por esse presente Pra quem não sabe essa música de Lucas Morato E Gabi E Fabinho Rodrigues Obrigado Lucas Obrigado pela tua amizade também Amo você e amo sua família Procurando em outro alguém que sabe o seu braço Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Sou um louco suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco Vai 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 Eu sou um louco mais um louco consciente Às vezes ele não tem frente Eu tô todo frente É de volta, mas eu sabe que eu tô carente Pode imaginar, mas não funciona, nem a mente Eu tô te chamando e bate Eu tô todo o seu Não é nada acontecer, mas não acontecer Você tá aqui, mas não acontecer Parece que não tem medo É de volta, mas não acontecer A felicidade é de uma opção É de uma opção Ô, você joga sujo Sabe que você é o meu bom prato Deixa eu ser feliz, mas não vai ser errado Pode imaginar, mas não acontecer É de volta, mas não acontecer Ô, você joga sujo Sabe que você é o meu bom prato Deixa eu ser feliz, mas não vai ser errado O que está no Tiago Eu sou louco, não é suficiente pra gostar da gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco, não é suficiente Eu tô doente Eu tô doente, quer me matar Você sabe que eu tô carente Só de imaginar Eu tô ficando em paz Se sente, ei Se toca, tá na lata Tá na lata, hein Tá na lata do chope, na lata Você tá adiando a vontade de ver Parece que não percebeu Sua felicidade Sua felicidade Muito obrigado, Multishow Por essa transmissão incrível Levanta tua mão Bote palma, bora Galera do Multishow Você que tava em casa Acompanhando esse tempo todo Muito obrigado Obrigado a cada um de vocês Por tanto carinho durante esses 21 anos Essa é a turnê da Tardezinha que se inicia aqui Hoje é o Rio de Janeiro Estamos vivendo um momento histórico Levanta tua mão E dá um tchau pras câmeras do Multishow Obrigado, Multishow Obrigado, Multishow Obrigado por cobrir esse evento incrível Senhoras e senhores, essa é A Tardezinha Essa é A Tardezinha Igual a Tardezinha Só a Tardezinha Obrigado, Multishow Obrigado, Multishow